É hoje o dia Diz aí! Ah, tem uma vez que me arraba Fica a tristeza Eu vou te dançar e cegar Diga, espelho meu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz do que eu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz do que eu A minha alegria A minha alegria atravessou o mar E eu moro na praça do mar Fiz um desembarque fascinante No maior show da terra Será? Será que eu serei o dono dessa festa No rei, no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a cerca Cheio de euforia para esse lar O mundo inteiro espera Hoje é dia, tudo quiso chorar Eu venho do meu samba pra me desantelizar Quando eu não olhar, eu carrego meu Quando eu levei E venho do meu samba pra me desantelizar Quando eu não olhar, eu carrego meu Padua Acredito Acredito ser o mais valente Nesta luta Com rocheto contra o mar E contra o mar É hoje o dia Diga, diga, diga A alegria e a tristeza Diga espelho meu, se a nave não vem mais feliz Diga espelho meu Diga espelho meu, se a nave não vem mais feliz que eu Diga espelho meu Se a nave não vem mais feliz que eu